Foi sancionado em governo Adovladares o projeto de lei que dá o nome do jornalista Elias J. da Luz ao Estradão do Penha. A via é um acesso crucial para mais de 10 bairros na região, né? E como cresceu aquela região, né? Pra quem não conheceu, Elias J. da Luz, ele foi pai do Luiz Gustavo da Luz, né? Que é conhecido no meio jornalístico como Biló, né? Inclusive, é um dos jornalistas pioneiros da TV Leste aqui, né? Hoje está na Record, em BH, não é isso, Felipe? Confere a informação? Confere, confere. Hã? Ah, tá só advogando, né? Largou o nosso jornalista aqui, mas o Biló é referência. Então, está feita a homenagem ao Sr. Elias J. da Luz e sempre lembrar, né, gente, que é uma homenagem póstuma, mas ela tem a sua beleza, né? Ela tem o seu senso de reconhecimento, né? Eu respeito toda e qualquer homenagem. Claro que o Biló preferiria que essa homenagem fosse feita com o papai em vida, mas aconteceu, né? Veio a contento, né? A contento, né? Eu gosto, eu gosto dessas homenagens aí. Então, Estradão do Penha recebe o nome jornalista Elias J. da Luz. E é legal também ver o jornalismo sendo homenageado, né? Ah, legal demais. Beijo no coração do Biló aí. Valeu, viu, retaguarda. Vocês estão atualizados, vocês não deixam passar nada, hein? Tudo na retaguarda aqui é fera.